Eita porra Alô, quem ta falando é o meu comas Se for falar de problema eu digite um Se for falar de solução eu digite dois Se for falar de problema eu digite três Pelo amor de deus sequestrar a bibis caralho Que? Sequestrar a bibis velho Ta falando sério ou ta zoando? Eu to falando sério cara Metendo um tabuco na minha cara Na cara dela aqui Só faltou porque ta eu e ela junto aqui Onde? Onde? Aqui na lojinha do Vanilla aqui Chegou três mexicanos Puta que parada Com um slow rider aqui mano Metendo maior bronca aqui os caralho Um parecia aquele maluquinho daquele dezembro O ligeirinho ta ligado? Anda ele anda ele anda ele Pelo amor de deus Ta velho para Tava muito rápido matou Calma to chegando ai Chefe do céu Porra o cara conta fofoca mais rápido que a fofoca aconteceu vei Desculpa irmão desculpa Onde? Onde ele o passou?